Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e eu tenho uma história pra contar pra vocês Eu sempre tive um sonho de criar um livro que incentivasse a arte e a criatividade E há exatamente um ano atrás eu comecei a escrever esse sonho E depois de muitos e muitos meses, nós finalmente conseguimos Gato Galáctico em Arte Galáctica Porém, criar um livro não é a parte mais difícil Porque a parte mais difícil disso tudo é publicar Então nós fomos em várias editoras E eles disseram Não, um livro de arte e criatividade? Isso não vende, não queremos Eu não acredito Desista dessa ideia Galera, nesse momento eu pensei que o sonho tinha acabado Mas será que é impossível lançar um livro de arte e criatividade? Nem pensar E eu não desisti pessoal Encontrei uma editora que acreditou muito, muito na ideia Finalmente lançamos Gato Galáctico em Arte Galáctica Nunca desistam dos seus sonhos Mesmo que uma porta se feche num dia Outra porta pode se abrir no outro dia Tchau Obrigado.